Porque Paraguai é o país perfeito para você começar a investir, a morar e a ter a sua liberdade financeira e a sua vida particular com liberdade plena. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Paraguai, que eu sou paraguaio e muitos aqui já sabem que eu também ensino Guarani. Tem um outro canal onde eu ensino espanhol, se vocês quiserem entrar eu vou deixar um link aqui na descrição, no primeiro comentário vai ficar fixado o meu canal de espanhol para quem quer aprender o espanhol para ir e começar a sua vida financeira, a sua vida livre, com total liberdade no Paraguai. Vamos lá, o Paraguai é um país que tem sofrido ao longo de toda a sua história, já foi um país muito rico, foi o primeiro país que teve a linha férrea, que teve o ferrocarril que nós falamos no Paraguai, que são os trens, o Paraguai foi o primeiro país da América do Sul, eu não sei se no Norte existia, mas aqui no Sul foi o primeiro que teve a sua linha férrea, o ferrocarril foi no Paraguai. E o Paraguai era um país consideravelmente rico, a sua independência foi em 1811 e Paraguai tem a sua capital como Assunción. Assunción é a capital do país paraguaio e é um país extenso, é um país relativamente grande, aproximadamente 406 mil quilômetros quadrados. Dentro do Paraguai você vai achar muitas cidades que, digamos assim, sejam autônomas, por exemplo, Encarnación depende só dela. Ciudad del Este é uma cidade movimentadíssima, mas ela depende essencialmente de turistas. Saltos del Guairá também é uma outra cidade que você pode estar começando a empreender, que é muito mais bonita que Ciudad del Este em questão de infraestrutura. e é uma cidade também colada ao rio Paraná, onde nós temos até Prainha e Saltos del Guairá, uma cidade consideravelmente comparada com Encarnación, porém Saltos del Guairá é um pouco mais movimentada e tem bastante área urbana, tem um hospital, eu morei lá, por isso que eu falo, tem vários shoppings e faz divisa com dois estados do Brasil, Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, Saltos del Guairá fica no departamento de Canindedjú. Paraguai tem 17 departamentos. Departamento, para vocês terem uma noção, é como se fosse um estado aqui no Brasil. Para quem não sabe, Paraguai é um sistema unitário, então Paraguai é um estado só, chama-se Estado Paraguaio. Dentro desse estado nós temos 17 departamentos, que são lugares que têm ali as suas divisões, cada departamento tem um governador e dentro desses departamentos existem as suas capitais, por exemplo, Ciudad del Este é a capital do departamento Alto Paraná. Aqui do lado do Brasil é Paraná e lá é Alto Paraná, então Ciudad del Este é essa capital. Aí nós temos também, por exemplo, Encarnación, se eu não me engano, é o departamento de Itapua e Encarnación é a capital do departamento de Itapua. Temos Pedro Juan Cavalheiro e são vários departamentos. Vou trazer esse vídeo mais específico num próximo vídeo, aliás, esses detalhes mais específicos. Hoje eu quero falar sobre um pouco da história do Paraguai, e creio que muitas pessoas não sabem profundamente o Paraguai. Paraguai, para quem é mulher que está assistindo aqui, Paraguai é um país que foi erguido praticamente por mulheres. O que aconteceu? Em 1537 foi fundada Assunción e o Paraguai teve a sua independência em 1811, usando Assunción mesmo como sua capital. E da sua independência nós tivemos um ditador, digamos assim, que foi o José Gaspar Rodrigues de Francia, foi o primeiro presidente ali, entre aspas, do Paraguai, que foi um grande ditador. Só que ele fez muitas coisas boas ao Paraguai, o Paraguai prosperou muito. Passando o tempo, chegou até Dom Carlos Antônio López, que é um presidente paraguaio, e depois veio o filho dele, o Mariscal Francisco Solano López, que foi onde teve a guerra do Paraguai. Nessa época o Paraguai era muito rico, o Paraguai tinha muito ouro, muito mesmo, tinha bastante coisas e muitas curiosidades sobre o Paraguai. Num próximo vídeo eu vou trazer aqui também sobre as curiosidades que há no Paraguai, sobre muitas coisas, por exemplo, sobre a sua moeda e sobre a sua bandeira. São duas curiosidades muito intrigantes, digamos assim. E nesse interim, de 1865 a 1870, houve uma guerra no Paraguai chamada Guerra de la Triple Alianza, que fala-se Tríplice Aliança. Essa Aliança Tríplice foi feita um tratado em Buenos Aires, em 1865, foi feito um tratado em Buenos Aires, onde Uruguai, Brasil e Argentina firmaram um tratado de se virarem contra o Paraguai. Me parece que, segundo a história paraguaia, inicialmente o Paraguai tinha ali o apoio dos uruguaios, mas de repente os uruguaios também se viraram contra o Paraguai em meio ao movimento político que teve lá, algo assim. Então esses três países vieram atacar o Paraguai. E o Paraguai, por si, começou a se defender, mas foi se dizimando a sua população, a ponto de que as crianças fizeram igual o seu filho, a sua filha às vezes faz um bigodinho para ir ali na festa junina, faz um bigodinho, põe um chapéuzinho e vai lá brincar de ser homem, digamos assim, né? Então as crianças paraguaias fizeram isso num lugar chamado Curupaitu. E lá então eles foram nesse lugar ali a lutar contra os brasileiros especificamente que estavam ali naquela frente. E essas crianças saíram e eles vieram e passaram por cima, porque o objetivo final de quem estava no governo do Brasil na época era estirpar da face da terra a história do Solano, dos Lopes, né? Inclusive os Lopes foram os que fizeram muitas coisas no Paraguai, que foi, por exemplo, Palácio de los Lopes. Se você ver lá, o Palácio de los Lopes foi o palácio construído por eles, que hoje, inclusive, é ali a casa da presidência, onde o presidente fica e tudo mais. E então essas crianças saíram para ver, foi uma estratégia talvez militar, que se as crianças saíssem à frente, eles talvez falassem, não, agora tem criança, a gente vai parar um pouco de atacar. Mas não, as crianças, dizem, segundo dizem, seguravam nas pernas dos soldados e eles mesmo assim decepavam a cabeça dessas crianças. E, por fim, existe uma música, eu não sei se essa história é real, mas ninguém também vai mentir com uma coisa tão séria quanto essa, mas existe uma música que conta sobre um pouco dessa história de los niños mártires de Acosta Ñu, o lugar que eu falei em Acosta Ñu, né? Existe uma música muito linda sobre essa, eu vou compartilhar o link dela nos comentários para vocês ouvirem, que fala assim, que lá na minha terra, bordeando os montes, se encontra o campo de Acosta Ñu, fala lá nos floridos, quer dizer, plano e florido, em seu silêncio, eu recordo aquele Aguasú, e aí vai a história da música, é muito linda. Então, dentro desse campo, as crianças foram no dia 16 de agosto, se eu não me engano, acho que é nessa época, por isso no Paraguai o dia das crianças é dia 16 de agosto, que é o dia de los niños mártires de Acosta Ñu. Eles saíram e o objetivo final do Brasil em si, do presidente, não sei se era presidente ou era monarca, não sei o que era na época do Brasil, o objetivo final dele era extirpar a história de los López, até que então essas crianças saíram que já não tinham mais homens e nem mulheres, então eles colocaram as crianças na frente, os anciães, os velhinhos atrás para irem para essa luta, mas eles mataram todos, e está escrito nessa música assim, que pela tarde a guerra foi grande durante aquele dia, até arrepia isso, né? A guerra foi muito extensa aquele dia, e chegando à tarde, esses soldados brasileiros prenderam fogo nos corpos das crianças, atearam fogo, não sei, com alguns artifícios que eles tinham, né? Então a música fala assim, mitanguerareongue penhureo caipá, quer dizer isso em Guarani, quer dizer assim, os corpos das crianças por aqueles campos, tudo se queimando, né? A música retrata isso, né? Uma parte bem triste, né? Então essas crianças também tiveram essa história deles dentro do Paraguai, as crianças mártires, né? Então ficaram só as mulheres, e aí foi dizimando a população paraguaia, salvo engano, 400 mil pessoas, a maioria mulheres, que restaram dessa guerra, e eles foram então ali reerguendo-se através das mulheres. Então o Paraguai, a princípio, foi criada pelas mães. Então essa nação que nós temos hoje, essa nação, nasceu um paraguai, esse estado paraguádeo, foi criado pelas mães paraguaia, foi reerguida através das mães paraguaias, e muitos sabem que nessas épocas, 1860, 1870, as mulheres não tinham vozes, as mulheres não estudavam, né? Talvez até algumas ou outras estudavam, mas eram sempre mais, assim, fechadas, sem direitos. Mas foram essas mulheres que não estudavam, que guerrearam e construíram um Paraguai que nós temos hoje, um Paraguai pleno de liberdade. Será que não foi porque as mulheres reergueram esse país que hoje nós temos essa total liberdade? Fica essa pergunta, né? Porque a mãe sempre quer ver o filho livre, leve, solto e feliz. Então o Paraguai, para você, é um país que você deva sim ir quanto antes possível, segundo as suas condições. Por exemplo, voltando um pouquinho à história, essas crianças saíram, então temos os Dias das Crianças no Paraguai, que é 16 de agosto, que é o Dia de los Niños Mártires de Acosta Ñu, e em 1º de março de 1870, quando acharam o Mariscal, acharam ele em Cerro Corá, e lá, quando pegaram ele, estava ele e seu filho, primeiramente mataram seu filho, que era o seu herdeiro, na sua frente, e ali acabou a continuação do López. Durou até ali, praticamente, nenhum López mais ficou na história dessa descendência, digamos. E ali também, antes de morrer, ele engoliu a bandeira, pegou a bandeira Paraguai, de tão patriota que era, engoliu a bandeira, e falou, morro pela minha pátria, e começou a comer a bandeira, e nesse, então, cravaram-lhe três lanças. Isso foi em 1º de março de 1870, uma história muito triste e lamentável. Muitos tiveram, na época, o López como um vilão da história, mas hoje ele é o herói paraguaio, porque ele realmente, o Paraguai perdeu o território, perdeu, mas ele morreu pela pátria, não se entregou, e então o Paraguai sobreviveu por isso, e somos pátria até hoje, somos pátria livre, pátria querida, pátria livre. Então, nós temos uma história muito linda, eu conheço um pouco dessa história, e eu falo para as pessoas que têm uma linguagem comum, como eu, uma concepção comum, como eu, não sou um professor de história, mas se a gente se aprofundar um pouco sobre essas histórias, a gente pode ver que até eu que não sei contar tão bem, a história nos toca, toca no nosso coração essas histórias pesadas que sucedeu no passado, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, então, por isso que eu digo para você, Paraguai é um país para você começar a sua vida, depois disso tivemos outra guerra, que quase dizimou tudo num espaço de 50 anos, em que o povo estava se reguendo a outra guerra, depois uma ditadura militar muito forte também foi extirpada, e hoje temos a nossa plena liberdade, porque na época da ditadura não tínhamos, e somos um país livre desde 1990, um país liberto, livre, onde você faz tudo o que você tiver de direito, logicamente, dentro da lei e dentro dos conceitos e dos princípios de valores conservadores e humanos, digamos assim. Então, espero que você tenha gostado, são muitas cidades que você pode escolher no Paraguai, e eu te passaria de início, Saltos del Guairá, Encarnación, temos outras cidades mais interior, por exemplo, temos Curuguatí, que é uma cidade legal, Catuete, outra cidadezinha legal, Catuete é uma cidade de gente rica, que é um urbano misturado com rural, e é uma cidade muito rica, tem bastante coisas, e aparenta ser que não, você olhando para o Paraguai parece umas cidades pacatas, eu acho que falam, umas cidades assim que você não dá nada por ela, mas ali dentro tem riqueza, porque afinal de contas, o Paraguai não é luxuoso, o Paraguai não é ostentador, tem uma coisa também que você precisa aprender sobre a cultura paraguaia, e eu posso te falar isso com propriedade, o Paraguai não ostenta, ele tem e pronto, ninguém precisa saber que ele tem, mas ele tem a sua liberdade, por exemplo, a gente vê muitas pessoas que, aqui no Brasil, eu vi muito isso aqui na região que eu moro, a pessoa tem uma casa e um carrão, mas às vezes o carrão dela está com um carnê de 60, 70 boletos ali, no Paraguai não, minha irmã, por exemplo, é uma história que eu posso trazer aqui à tona, tem milhões de coisas, e você chega na casa dela, é uma casa humilde, um armarinho simples, uma mesa simples, mas tem, e não precisa ostentar, não é? Então, a primeira coisa sobre o ser humano é isso, não precisar ostentar o que você tem, simplesmente você ter, você saber que tem, está bom, ninguém precisa saber, aí você até, não vai ser roubado, digamos assim, porque muitas pessoas também roubam os outros porque as pessoas ficam ostentando, tipo você tem lá 10 mil reais, vamos supor assim, você começa a ir lá, estou fazendo isso aqui, comprei isso aqui, estou fazendo isso, aí os ladrões já ficam de olho e vão até você, agora se você não ostentar nada disso, ninguém vai suspeitar nada, vai te achar uma pessoa comum e normal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi mais uma conversa aqui, conversando um pouco junto com vocês, vou trazer muitas mais coisas importantes, escrevam aí nos comentários o que vocês querem saber sobre o Paraguai, e novamente, para quem quiser aprender espanhol para viver no Paraguai, acessem o link que vai estar no primeiro comentário fixado, entrem lá, se inscrevam, compartilhem com mais pessoas e curtam, deixem um comentário lá para mim, assim eu vou ficar mais animado em produzir mais conteúdos para vocês. Vou me despedir tomando aqui um chimarrão, que tem em K.A.U., falamos em Guarani, chimarrão porque aqui em São Paulo está um pouquinho, o tempo meio fresco, eu gosto um pouco de chimarrão. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo, já deixa a pb! e aí, e aí,